É, minha gente, o cenário maravilhoso que vocês viram mais cedo, babou. Tivemos que voltar pra casa, porque o pai da babá da nossa filha, da preta, passou mal, enfim. E a gente teve que voltar, não foi opcional. Então voltamos para a realidade. Que loucura, não sabe o que eu tô filmando, tá nem me ouvindo, ó. Ó. É isso, voltamos. Então, a gente que achou que ia amanhecer naquele lugar maravilhoso, com o nascer do sol lindo, não foi possível. Chegou a nossa comida, a gente pediu uma comida, porque o jantar que a gente ia ter também, babou. Pode entrar? Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, tropa da alegria. Cadê a tropa da alegria? Você tá aqui. Aqui, ó. Vou lá pra cá aqui. Você vai lá pra cá aqui? Dá um bondinho aqui, ó. Bom dia. Bom dia, onde estamos? No mercado, pra compera, comprando caquices. Ela disse que quer caquices. Muito bem, tá bom. Vamos fazer uma feirinha, daqui a pouco vamos para São Paulo. Mas, por enquanto, estamos aqui. Muito bem, muito bem. Agora vamos comprar laranja? Amejo. Você vai comer esse? Bom dia pra você. Eu amo.